Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no Melúcio Caio Nobre E galera, a NVIDIA finalmente se pronunciou com relação a essa lista de jogos vazadas aí Do GeForce Now que aconteceu ontem A gente até já fez um vídeo falando sobre isso daqui Porque apareceu lá também Justice 3, Mortal Kombat 12, Street Fighter 6 e tudo mais Entre outros jogos, entendeu? E é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje com você Sobre esse pronunciamento deles E também alguns outros jogos ali do Playstation exclusivos Que podem estar vindo pro PC E discutir um pouco sobre isso Porque faz sentido, entendeu? Mesmo que aquela lista ali, algumas coisas sejam especulativas Faz sentido a listagem de alguns desses jogos aqui do Playstation Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí no canal E ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem também o link que tá aqui embaixo no comentário fixado O primeiro link da ProPlay Energy E comprem lá os produtos ProPlay O energético em pó, o boné, a coqueteleira Tudo com 20% de desconto utilizando o nosso cupom MEIALUA20 Dessa forma, ao comprar produtos aí de qualidade, pessoal Vocês ajudam bastante a gente aqui no MEIALUA também, beleza? E marque a gente nas redes sociais Se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade Tá aqui o meu Twitter, o meu Instagram também E aguardo as postagens de vocês Então vamos lá, meus amigos O que que tá rolando? Se vocês assistiram ao nosso vídeo de ontem à noite Que nós postamos aí sobre Injustice 3, Mortal Kombat 12, Tekken 8, State Fighter 6 e tudo mais Que saíram nessa lista do GeForce Now aí Vocês já estão por dentro o que que tá rolando? Caso você não saiba, só dando uma explicação rápida aqui Se você tá chegando nesse vídeo de paraquedas Um desenvolvedor fez uma engenharia reversa Utilizando aplicativos antigos aí da NVIDIA, entendeu? E ele teve acesso a uma listagem de jogos lá no GeForce Now Que é um serviço de streaming de jogos da NVIDIA Que ainda tem testes aqui no Brasil, se eu não me engano E ele teve acesso a uma quantidade infinita ali de jogos, cara Acho que de 5 anos pra frente De acordo com algumas pesquisas que eu fiz E lá tava listando esses jogos Só que a NVIDIA veio a público hoje Entendeu? De acordo com uma notícia que eu vi aqui Dizendo que realmente aquela lista é real Com todos aqueles jogos que foram listados e tudo mais Mas eles afirmam que muitas das coisas que estão ali São especulativas Não é nada confirmado Não é vazamento de jogo que realmente está vindo por aí E muitas das coisas que estão ali Eles comentam que estão apenas para testes deles mesmo, entendeu? De inclusão ali de certos nomes De jogos não anunciados e tudo mais Não é nada assim de vazamento de uma empresa Que eles já estão sabendo Eles colocaram lá por conta disso Eles quiseram deixar bem claro mesmo Que muitas das coisas que estão ali De fato são especulativas Só que tem alguns jogos ali Que estão listados Do Playstation principalmente, entendeu? Que até que fazem sentido Sim Caso seja verdade Eu acredito que possa ser sim Eles irão confirmar isso no futuro pra nós Que... Deixa eu trocar minha tela Pra que vocês possam ver A gente tem aqui O site Onde está a listagem de jogos Que foi vazada aí Do GeForce Now Que o desenvolvedor lá pegou E postou na internet pra nós E se nós procurarmos aqui Pessoal Igual eu fiz ontem lá Com Injustice e Mortal Kombat Se nós procurarmos aqui Podemos ver listado God of War Que é o jogo no caso de 2018 Como um possível lançamento Para o PC no futuro Até Ghost of Tsushima Aparece aqui também O próprio Demon's Souls Que está aí no título São jogos que estão listados aqui E que apareceram lá no Playstation Now E assim Gran Turismo 7 também Pra você ver E com base nessas informações da lista O pessoal também encontrou Esta imagem aqui Com informações acerca do God of War 2018 E tal Que estaria vindo pro PC Ele estaria listado Pra poder ser incluído Na Steam Também A gente tem a descrição Tudo bonitinho aqui Tem publisher, developer Input e tudo mais As informações básicas mesmo De um jogo Que está vindo aí para os PCs E aí cara Com base nisso daqui A gente começa a pensar Tipo Pô Será que essa lista Da forma como eles falaram Que é totalmente especulativa E tudo Algumas coisas aqui Eu acho que muitos de vocês Vão concordar comigo aí Fazem bastante sentido Cara Como o próprio God of War Já não é de hoje Que a nossa querida Sony Vem lançando aí Seus exclusivos Para o PC Nós tivemos exemplos aí Como Inicialmente O Horizon Zero Dawn Que veio para o PC E diga-se de passagem Foi muito bem No seu primeiro mês aí Cara Eles venderam mais de 700 mil Unidades do jogo E olha que o jogo Ele já foi lançado Há bastante tempo Cara Eu esqueci o ano Do Horizon Zero Dawn Acho que foi 2017 Uma coisa assim Vocês me corrigem aí Cara Agora realmente fugiu Aqui da minha cabeça Mas É um número bacana Para um jogo Que já foi lançado Há muito tempo Como um exclusivo De Playstation 4 E chegando aos PCs aí A galera ficou muito animada Cara Com esse lançamento E a gente teve um outro Exemplo aí Que foi o Days Gone Que é um jogo Que foi lançado A galera ficou também Bem animada aí Para poder jogar esse game Nos PCs E ele foi outro Que teve um desempenho legal Pois na sua primeira semana Ele atingiu o topo De jogos vendidos aí Da Steam Então a Sony Ela tá vendo Que isso tá dando muito certo De elas pegarem Seus exclusivos E lançarem diretamente No PC E a gente viu Que no Playstation Showcase Aconteceu a mesma coisa Com o Uncharted Entendeu Nós teremos aí Uma coleção de Uncharted Chegando também Para os PCs E eu acredito Que essa aventura Do Nathan Drake Vai vender Que nem água Porque Nathan Drake E a franquia Uncharted Dispensa comentários E apresentações Todo mundo gosta Eu gosto pra caramba Inclusive E eu particularmente Estou muito animado Para poder ver O jogo rodando no PC Com as capacidades Que um PC tem E a gente vê Um Uncharted 4 Da vida rodando Quem sabe Com um DLSS Algo do tipo Vai ser lindo Eu tô muito na expectativa Mesmo Poder ver Como é que esse negócio Vai ficar E não é difícil A gente imaginar Que por exemplo O God of War Seja um jogo Que venha também Entendeu De 2018 no caso Ragnarok não Claro Levando em consideração Que o God of War Ragnarok Acabou de ser anunciado Tá num hype absurdo E a galera E a galera tá muito assim Animada Para poder jogar o jogo Eu acho que agora Seria o timing perfeito Para daqui a alguns meses Talvez ainda esse ano Eles anunciem Não sei Vir o God of War 2018 para os PCs Porque vai ser mais um boom Que eles vão dar Com relação a exclusivos Do Playstation Chegando para o PC Que é uma coisa Muito da hora O Demon's Souls Também É o Demon's Souls Remake No caso Que saiu aí junto Com o Playstation 5 É outro jogo Que venderia igual água Na minha opinião Na minha humilde opinião Entendeu Se viesse para os PCs E eu cheguei a ver Na lista aqui também Que eles citam Até mesmo o Returnal Esse eu achei um tanto estranho Porque foi um jogo Que foi lançado Não tem tanto tempo E eles já estão Cotando ele para o PC Pode ser que isso aqui Seja bem mais Para o futuro mesmo Entendeu Porque igual eu comentei Aqui no vídeo Eu cheguei a ver Nas pesquisas que eu estava fazendo Aqui em notícias de sites Lá de fora e tudo mais Que parece ser uma lista De 5 anos para frente O pessoal lá do Playstation Eles não são bobos Eles estão vendo O quanto está rendendo Em termos financeiros Para ele Trazer esses jogos Para o PC Franquias que já estão ali Tipo assim Bem frias já Igual o Horizon Zero Dawn Que já tinha bastante tempo Apesar de ser um jogaço Entendeu Foi uma forma de dar Um novo ar Para o game Entendeu Trazendo para uma Plataforma específica Onde muita gente Não tem um Playstation Prefere mesmo utilizar um PC E eu acho sim Que é uma estratégia Inteligente dos caras E eles podem sim Utilizar o hype Do novo God of War Por exemplo Agora Para poder trazer O God of War 2018 Para o PC Que esse aqui Especificamente Junto com o Uncharted Eu acho que eles vão vender Bem mais do que o Horizon E o Days Gone Nossa senhora Mas bem mais mesmo Entendeu Porque é muita gente Que gosta de God of War Mesmo a galera Que é mais específica Para os PCs Gosta mais de utilizar Os PCs Tenho certeza Que muita gente Vai adquirir esse jogo Para poder jogar Cratão ali Rapaz Rodando nas placas De vídeo Foderosa Imagina Coisa linda Maravilhosa Mas então é isso Meus amigos Espero que vocês tenham Curtido aí Mais esse videozinho Comentando um pouco Sobre esse mega vazamento Da NVIDIA Novamente Como eu tinha dito No vídeo de ontem Falando em Justice 3 Mortal Kombat 12 E tudo mais Não levem tudo Que foi mostrado Aqui como real Como a própria NVIDIA Falou Muitas coisas aqui São especulativas E eles utilizaram Aqui para testes Mas vamos esperar Não vamos gerar Expectativas demais Para não acabar Se frustrando Levem tudo Como rumor E especulação Até realmente Um anúncio oficial De cada um desses projetos Aqui que a gente Está esperando muito ver Então comentem aqui O que vocês acharam Desse pronunciamento Da NVIDIA Desses jogos Que estão aparecendo aqui Quais para vocês Podem acabar Se tornando realidade Muito em breve E eu vou adorar Ver a opinião De cada um de vocês E não se esqueçam Do likezinho Se inscrever aí no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Então se conto por aqui Um beijo Para todos vocês aí Até mais E fomos galera